Ah, meu amor, não vá embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece do perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda à toa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Ah, minha amada, se soubesses Da tristeza que há nas preces Que a chorar te faço eu Se tu soubesses no momento Com o arrependimento Como tudo entristecer Se tu soubesses como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus A chorar nos braços meus A chorar nos braços meus Obrigado.